Na sessão, muita discussão por conta do projeto do Executivo que cria o Centro de Distribuição no Maranhão. A oposição foi contrária, pois, segundo eles, iria beneficiar poucas empresas, já que o texto se refere apenas a empresas com capital de 100 milhões e que possam criar 500 empregos. O problema é que poucas empresas no Maranhão estão nesses patamares. O setor de distribuição e varejo do Estado é crescente. A lei viria a beneficiar os setores, mas a oposição informa que o projeto não vai beneficiar o pequeno ou médio distribuidor. A base do governo discorda e diz que o projeto é favorável para o setor de distribuição e atacado. Um dos pontos é atrair empresas de fora do Estado para a geração de emprego e renda no Maranhão. Além disso, o governo estaria aberto para o diálogo com a classe. A base do governo votou a favor do projeto. A base de oposição que tanto criticou o projeto se absteve. Se o projeto também, eles achavam que o projeto ia prejudicar o Estado, por que não votaram contra o projeto? Então é sinal de que o projeto favorece sim o Estado do Maranhão, é um projeto de lei. Qualquer empresário que atendeu os condicionantes da lei terá o benefício. A categoria não ficou satisfeita, nem tanto pelo projeto em si, mas pela falta de espaços dos trabalhadores na construção do decreto. Os representantes da área querem que o texto seja reformulado, para que a maioria fique satisfeita. Então o que a gente pede é que esse processo, da maneira que é feito, mude. Porque esse é o processo conservador, onde você decide que isso é o melhor para a sua gestão e não houve o que os outros acham, o que o empresariado acha.